Fala aí galera, beleza? Hoje o Onbox é de um kit de microfone de lapela totalmente sem fio pra você gravar diretamente na sua câmera, no seu gravador de áudio ou no seu smartphone. Esse é o 5A2G2 e esse kit, ele vem com dois transmissores que permite você gravar duas pessoas ao mesmo tempo. Olha que maneiro! Bora pro vídeo! Eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa aquele like bacana e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? Porque esse canal é pra te ajudar com dicas de audiovisual, o unboxing de produtos eletrônicos e muito mais. E sem enrolação, bora pro unboxing? Então vamos lá pro unboxing desse microfone de lapela totalmente sem fio da Synco. Vem pra aumentar a praticidade, né? Acabar com aqueles fios que fica dando mau contato. Lá na opção de comprar, você escolhe se você quer um cabo pra ligar no seu iPhone, no seu iOS ou no seu Android. Eu escolhi pro Android que eu tenho um S20. Não tem mais nada aqui. Vem bem embaladinho. Tá aí a caixinha do 5A2 G2. Vamos abrir? Aqui atrás vem dizendo algumas informações do que que vem, né? Um receptor, um transmissor. Só que esse aqui é um modelo G2 A2. Que vem com dois transmissores. Tem mais nada dentro da caixa. Pra ficar de qualidade. O manual. E a caixinha bacana. Uma casezinha rígida. Bem durinha. Bom pra transportar seu microfone pra lá e pra cá, né? Bem bacaninha. Bem bonitinha. Gostei. Olha que bacana. Detalhe. Ó, vem etiquetinha até 5. Vamos lá, vamos abrir. Maravilha. Então ele vem com um receptor pra você ligar direto na câmera, no smartphone ou no seu gravador. E dois transmissores, ó. Você pode gravar até duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver o que vem mais nessa caixa aqui. Tem um saquinho aqui em cima. Aqui vem os cabos. Vem com um microfone de lapela. Pra você ligar direto no seu transmissor. Mais um microfone de lapela. Esse é um cabo pra você ligar direto no seu smartphone, ó. TRRS. Com três risquinhos, ó. Esse é o TRS. Esse serve pra você ligar no seu gravador de áudio, ó. Vem duas risquinhos aqui e dois risquinhos aqui, ó. Aqui já vem até com uma imagenzinha aqui do microfone, ó. E aqui pra você ligar na câmera. Aqui, ó. Já vem com a camerazinha. Bem fácil, né? Aqui no outro também, ó. O símbolozinho do microfone. Aqui, o símbolozinho do seu smartphone, ó. Esse aqui é um cabo de carga, né? Pra você carregar seu microfone. Tem mais uma caixinha aqui na case. Tem mais nada aqui dentro. Então, dentro do pacotinho vem uma chavinha, ó. Pra você resetar seu microfone. Fazer alguns ajustes, né? Tem um pluguezinho lateral. Vem a proteçãozinha do lapela. São dois lapelas. Fica aqui, ó. Nesse lapela. Nesse outro lapelinho aqui. Ele vem com uma pelúcia, né? Um dead cat pra proteger de ruído, ó. Ele encaixa... Ele encaixa aqui, né? No seu transmissor. Ele fica aqui bonitinho, encaixadinho. Aí, já foi. Ó que legal. Essas aqui são as presilhas. Pra você colocar no seu lapela, né? Você prende o microfone de lapela aqui. Prende ele aqui. E esse aqui prende na sua blusa. Tem mais uma aqui. Que são dois lapelas, né? E mais um dead cat corta-vento, né? Pra você botar aqui no seu outro transmissor. É isso aí que vem dentro da caixa, né? Como eu falei, você pode ligar ele direto na sua câmera, ó. Já vem com o cabinho, ó. Você abre aqui a parte de microfone na câmera. E tem aqui, ó. Já o símbolozinho de câmera. Você liga aqui. Você pega o seu receptor. E liga direto aqui na sua câmera. Tem um pluguezinho aqui, ó. Que é a saída. Vai sair direto pra câmera. Esse aqui é o plugue pra fone de ouvido. Pra você monitorar o áudio que tá chegando aqui, né? E esse aqui é o cabo pra você ligar ali no seu smartphone, ó. O símbolozinho do smartphone no cabo. Como o meu smartphone é um Samsung, ele não tem entrada pra esse cabinho aqui, né? Os telefones novos, eles vêm com... Eles não vêm mais com essa entrada de fone. Então, quando você compra o gravador, você escolhe. Se você quer pro seu iOS, né? Pra iPhone ou pra Android. Eu escolhi pra Android, ó. E a outra opção é você também ligar o seu receptor direto no seu gravador. Ele já vem com um cabinho também, ó. Vou ter que usar um adaptador. É o da câmera, tá vendo? Aqui pra ligar na câmera. Só que em vez de ligar na câmera, eu vou ligar aqui o meu gravador de áudio, ó. Já vou usar o canal 3 nele. E aqui fica ligado o meu receptor. Vou ligar aqui na saída. Porque vai chegar aqui o áudio dos dois transmissores, né? Que as pessoas vão estar falando. E eu vou estar gravando tudo aqui no meu gravador. 5A2G2. O microfone de lapela, totalmente sem fio. Te livrando daqueles incômodos. Cabos que vão até a câmera, até o gravador. Trazendo incômodo, né? Pra as pessoas que estão sendo gravadas. Aquela... Aquele montarel de fio. Alguém podendo até tropeçar no fio. Ou aumentar o risco de mau contato estragando seus áudios, das suas gravações, das suas produções, né? Eu vou falar um pouquinho mais desse transmissor que já estou aqui na mão. Vamos falar um pouquinho mais dos botões, ó. Aqui tem um botão de mute. Esse botão de mute serve tanto pra você fazer ele parar de funcionar, quanto pra ele voltar. Você dá um toquinho nele, ele para. Você dá os toquinhos, ele funciona. Isso independentemente, né? Um do outro. Se você ficar segurando e apertando, ele vai ligar. Tem a entrada de carga, né? Tipo C. E a entrada de microfone, que é um microfone de lapela, né? Você pode plugar o microfone de lapela, que inclusive já vem nele. Aqui já do outro lado, a gente tem o botãozinho de low cut. O que seria o low cut? O low cut, ele corta as frequências subgraves que causam ruídos na sua gravação, né? Estragando todo o seu áudio, né? Aqui nessa correntezinha, ó. Desenho de corrente é pra você sincronizar o seu transmissor com o seu receptor, né? Esse microfone, ele já vem com o microfone já em cima dele, ó. O próprio corpo dele já tem um microfone. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. Eu vou apertar o mute, ó. Aperta, segura. E ele vai ligar. Você pode reparar que ele não tá sincronizado. Então esse símbolozinho não tá com a correntezinha, tá vendo? Ele não tá com o símbolo da corrente. Se eu ligar o meu transmissor, ele vai aparecer o símbolo da corrente. Onde tem o símbolozinho no microfone, Aí a gente aperta o botãozinho mute uma vez, ó. Dá um toquezinho nele, ó. E ele já fica com o microfone cortadinho, ó. Você pode reparar que ficou com o símbolo do microfone cortado. Eu quero que ele volte. Eu dou outro toque nele e ele volta de novo. Agora eu vou pegar meu receptor. O receptor tem os botões diferentes também, ó. Aqui você pode reparar que no lugar do botão mute aqui é o mono e o estéreo. Que ele funciona em mono e estéreo. Já aqui no outro lado, ó. Tem o botão de volume do transmissor 1 e do transmissor 2. Sendo que ele só funciona independente como tá gravando no modo estéreo. No modo mono ele aumenta os dois ao mesmo tempo. Aqui na parte de cima, a entrada de fone de ouvido. A saída pra você ligar ele na sua câmera, no seu celular ou no seu gravador de áudio. Eu vou apertar aqui onde fica mono e estéreo. Que ele vai ligar, segura por 3 segundos, ó. Ele já ligou. Repara que ele vai ligar, ó. E ele já vai sincronizar aqui no meu transmissor. A correntinha vai mudar de formato. Já tá sincronizado. Pra isso que veio essa chavezinha aqui, né. Pra se você quiser resetar se ele não estiver conectando. Você vai lá dar um reset nele. Ou simplesmente fica segurando. Você segura por 3 segundos o botãozinho da corrente. E mais 3 segundos o botão de mono e estéreo aqui do seu receptor. Que eles vão se sincronizar novamente. Esse áudio que você está ouvindo agora é do meu microfone de lapela. Que tá ligado junto com o direcional da Small Rig. Que eu vou deixar um card aqui em cima. E também vou deixar na descrição tanto o que eu tô usando da Small Rig. Quanto o da 5. Vou botar os dois, link até lá embaixo. Onde eu comprei esses dois microfones. Super em conta. E com a qualidade excelente. Eu vou fazer um teste agora de áudio com eles, né. Então esse do microfone eu vou ligar o meu receptor. Pluguei. E esse outro cabo que tem a câmera eu vou ligar lá na minha câmera. Pra gente fazer um teste de qualidade, né, David, né. Esse áudio que você está ouvindo agora é do microfone que eu já estava gravando. Que é o direcional da Small Rig junto com o lapela da Small Rig. E agora esse áudio que você está ouvindo agora é com o microfone da 5. O A2G2 com lapela da 5, ó. Esse aqui tá desligado. Que é o da Small Rig. E agora eu tô usando o da 5. E aí? O que vocês estão achando do áudio? Vocês podem tirar as suas próprias conclusões agora. É, eu vou fazer um teste agora. Eu tô usando ele ligado com o lapela, ó. Tá ligado no lapela. Eu vou fazer um teste nele sem o lapela. Eu vou retirar o lapela daqui, ó. E agora ele tá funcionando sem o lapela, ó. Tá direto aqui na minha mão. Eu posso pegar e clipar ele aqui também na blusa. Fica aqui presinho. E aí tá aí, ó. Vocês podem tirar as conclusões de vocês do áudio dele com o lapela e sem o lapela. Agora ele tá sem o lapela direto no microfone do próprio receptor. Eu tô gravando no modo mono, né. Lá no meu receptor eu consigo alterar isso pra estéreo e pra mono. Se eu ligar o meu outro transmissor... O transmissor tá ligado. Já sincronizou. E agora tá funcionando os dois. Tô com os dois transmissores funcionando ao mesmo tempo, ó. Dois transmissores estão funcionando ao mesmo tempo e tá gravando em mono. Eu vou mudar pra estéreo pra você ver como é que é diferente. Que você consegue alternar esse volume individualmente. Agora tá em modo estéreo, ó. Você pode reparar que um fica mais pro lado direito e o outro fica mais pro lado esquerdo. Eles estão gravados individualmente. Nesse modo estéreo, ó. Ó, repara que no modo mono... Quando eu aumento o volume, ele aumenta dos dois juntos, ó. Ele aumenta e diminui dos dois juntos. Dos dois transmissores juntos. Já quando eu mudo para o modo estéreo, aqui nesse botãozinho, ó. Dá um toquinho e vai pro modo estéreo. E eu consigo alternar, ó. Entre os dois, ó. Aumento um... E posso mexer no outro separadamente, ó. Controlo os dois. Se uma pessoa tá falando mais alto que a outra, eu vou lá e diminuo. Ou então... Eu aumento o som. E pra encerrar esse vídeo, a gente vai fazer o teste de distância. Que aqui na caixinha dele, tá dizendo que ele vai até 150 metros de distância. Que ele consegue reproduzir um áudio com qualidade. Numa longa distância. Caso você precise gravar alguém longe. Ou tá fazendo uma cerimônia, colocar uma pela nos noivos. Não que eu te aconselhe isso, né. É bom você botar um gravador direto na mesa de som. Pra se garantir. Então, bora lá pra rua pra testar esse microfone. Pra ver se ele funciona mesmo nessa longa distância. Vamos lá? Fala aí, galera. Já tô aqui na rua já pra fazer o teste. O meu receptor já tá ligado na minha câmera. E tô aqui com o transmissor. E vou me afastando. Pra ver até onde que esse transmissor ele consegue transmitir, né. Pro meu receptor da câmera. Pra ver se realmente essa distância toda que vem inscrito na caixa. Então vou me afastando aqui, ó. E vou falando. E vai fazendo um teste aí de distância. Pra ver se vai funcionar. Já me afastei já uns 5 metros. E tá funcionando ainda. Vou me afastar mais 5 metros. Tô falando aqui de costas. Não sei como é que tá o áudio. Afastei mais 5 metros, ó. 5 metros de distância. E acho que ainda tá funcionando. Vou me afastar mais um pouquinho. E continuo falando aqui. Tô de costas. Não sei se tá boa a recepção. Tô me afastando. Tô me afastando. Mais ou menos uns 30 metros de distância já, ó. Vou me afastar mais. Pra ver se ele continua falando. Já me afastei pelo menos já uns 40 metros de distância. Vou um pouquinho mais longe. E ainda tá funcionando. O microfone é brabo mesmo. Vou atravessar a rua aqui, ó. Tá passando o carro. Vou esperar um pouquinho. Já tô mais ou menos já uns 60 metros de distância. Vou atravessar. Vou pro outro lado da rua. Vai passar carro na frente. Vamos ver se esse microfone é brabo mesmo. E ainda está funcionando. Tô aqui, ó. Na beira do muro da fazenda aqui da cerca, né? E tá funcionando. O microfone é brabo. Gostei. Então, o que vocês acharam aí desse microfone de lapela totalmente sem fio da 5? Muito bacana, né? Deixa aí embaixo nos comentários. E pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Beleza? E vai vir muita coisa legal por aí. Até o próximo vídeo. Fui!